Bait do Will Tocou, explodiu Freestyle pra faixa rosa Ela tava mais ou menos assim De pateque cravejado Pulso congelado AK de gang cromado PM no meu faro Ela joga o rabo Noia morre pelo faro Destravando o pente Mina eu gamei no sorriso Preta do rabão Com cabelo indecisão Já vendeu um monte E agora virou madame Já deixou careca Um monte de falsos animais Ela é rataria O terror das invejosas Aspa te odeia Porque ela é faixa rosa Cara de bolada Nunca força simpatia Dois retal na cara Pra quem vem falar gracinha Não liga pra nada Curte o baila Vera Mina eu já te olhei Deu maior gostão de quem me dera Melissa no pé E com uma Glock na cintura Usando o BL Sempre mantendo a postura Já fiz a missão Chamei ela pra dar um dois Quantas ela deu Só fica entre nós dois Derrubamos o águia Vou comemorar depois Vários presentes pra ela Com grana de caixa dois De batec gravejado Pulso congelado Galera muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Tem tutorial disponível Aqui no meu canal no Youtube Entra no primeiro link Da descrição E saiba como fazer esse tutorial Beleza? O vídeo oficial Dessa coreografia Tá bem aqui na tela Clique aí do lado Assiste lá Deixa o teu like Posta um comentário Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo E fica de olho Nos próximos tutoriais Que eu vou lançar aqui no Youtube Ok? Acesse o primeiro link Da descrição E não perde Acesse o primeiro link Acesse o primeiro link Acesse o primeiro link